E ae pessoal, volta daqui a jogabilidade Lorde's Mobile Nossa, tá caindo um Toro aqui Admin Quest, Luigi Quest, Admin Quest, Terço Quest Oh, acho que eu vou focar no Homem da Palavra Ai já subo de ranking Yeah, vou colocar um de 3 minutos 1 minuto Free, ai sim Para o Pão e o país 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 O próximo vai ser o Mago A vida é muito mais terrifícante que a morte Bem-vindo no Ma... Meu WONDER WINTER LAND Não há lugar mais seguro que o seu sonho! Bem-vindos ao meu WONDER LAND MINUTES Vamos lá Turf Quest Vou pegar mais recursos De recurso eu preciso de trigo Trigo, trigo, trigo Mais trigo Preciso de ouro também Eu pensei que não teria muita coisa para fazer Mas até que a gameplay está rendendo Ok Resulta inteligente Resulta Esse aqui quantos minutos? Uma hora Vamos usar um desse aqui Outro desse São mais 20 segundos Aí finalizo madeira Deira Quero comprar cavaleiro Estou sem dinheiro Sem dinheiro é nessa conta Free Agora eu vou focar no Nesse aqui Pedra Feliz Feliz Eu vou usar os baúzinhos Cadê? Aqui Os baús Eu tenho tudo isso aqui Eu abri um aqui Abri outro E abri o Baúl Lendário Ou 3 De pesquisa De 10 minutos Interessante Lumber Lumber Guarda o teste Já finalizei Administrativo Vai terminar Vamos ver Quanta diferença a gente tem A gente acumulou só 12 mil Falta mais uns 30 Então acho que hoje Hoje não consegue subir O level do comandante Eu vou tentar fazer o Missão Elite Meu Hoje eu preciso destravar O Trapaceiro 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 Eu vou clicar aqui em Elite Eu vou tentar destravar o Trapaceiro E aqui Trapaceiro E aqui E aí Pô, eu upei o personagem, não tem como a gente não passar agora Ae Vamos ver se aqui Vamos usar esse aqui Esse aqui Opa, quase tava morrendo Nossa Quase tava morrendo A ranha do gelo Eu tenho que ficar esperto Eu tenho que ficar esperto Vou usar esse aqui Hum Eu vou congelar Esses dois Vou curar todo mundo Homem da palavra Homem da palavra Homem da palavra Ae Vou pegar Cadê? Um, dois Vou pegar Esses dois Ae Corvo negro Ae Ae Conseguimos 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 Destravamos o nível elite daquele herói né Então como é que eu faço pra conseguir Os heróis Novos heróis Novos heróis gratuito Você tem que acumular Pontos de medalha Né E como é que eu faço pra fazer isso? Então você vai aqui nesse capacete aqui Clica nesse aqui Clica nesse aqui Nesse ícone com capacete e interrogação Então esses são todos os heróis gratuitos Né E todos eles Eles são desbloqueados Quando você fazer a missão elite Do chefão Como assim? Lembra no elite? Vai ter elite? Então Lembra o chefão que você enfrentou? Você já consegue destravar esse aqui O polvo negro Ah, o polvo negro a gente já tem Esse aqui Se eu não me engano a gente não tem Mas isso a gente consegue desbloquear Eu consigo desbloquear esse aqui Esse aqui a gente tem Esse aqui também a gente não tem A gente consegue desbloquear Esse aqui a gente já tem E esse aqui a gente consegue também desbloquear Então Como é que a gente faz pra desbloquear? Pra você pegar o personagem aqui Por exemplo Esse aqui Não tinha Porque a gente não fez Não matou ele na missão elite Então se eu clicar em cima Não vou ter missão pra fazer Esse aqui também Ela tem elite Mas aqui a gente não fez Não chegou então A gente não consegue destravar ela E se eu pegar 10 medalhão Eu consigo destravar ela Eu consigo contratar Essa heroína Mas Vocês sabem que Esse aqui eu já consegui Fazer Eu No missão elite Então Esse eu já consigo destravar E o trapaceiro Que a gente fez de tudo Pra destravar ele Né? Então Esse aqui Você clica em cima dele E clicar Esse aqui é Jogar uma vez Individualmente Ou se você tiver mais coração sobrando Você consegue usar esse botão Que são Mais do que um Entendeu? Mas como eu não tenho Eu só tenho Eu não tenho coração aqui Eu vou gastar, tá? Ele vai encher 120 de coração Aqui Né? Aí eu clico nesse aqui Lembra aquela Batalha que eu fiz Aquela hora No modo elite? Cadê? Lembra essa batalha Que eu fiz? Eu não preciso Lutar tudo De uma vez É só eu clicar Nesse aqui Que ele já Faz o automático O round, entendeu? Entendeu? Ele já jogou Pra mim Automaticamente E vamos Nessa batalha Vocês viram que eu consegui Algumas medalhas Então quantas medalhas Eu consegui? Vamos ver Cadê o Trapaceiro Eu consegui somente Uma medalha Né? Então demora mesmo Você vai ter que fazer isso Várias vezes Aí qual que eu posso Qual que eu quero destravar? Acho que eu vou Destravar Essa aqui Arqueira Aí você clica aqui Esse aqui Ele joga As quatro partidas Automaticamente Então eu também ganhei Mais uma medalha Aí tem mais 24 24 Quem é o foco? Vou focar na De fogo aqui Duas vezes Não Deu pra pegar Medalha Mas você ganha Alguns bônus Vocês viram né? Aí gastamos toda a pontuação Eu vou gastar as comida Cadê? Comida Usable Ó Agora a gente já tem comida Eu vou gastar na Na Scarlet Bolt Que tem Vou dar uns 10 Pra ela Aí ela já pula Eu não preciso ficar colocando ela Nas missão Ela não vai assim tão cru Aí eu vou fazer o seguinte Cadê? Vou pegar esse aqui Que dá bem mais Deixa eu colocar uns 2 Uns 7 mais ou menos Olha que maravilha né? Essas comidas Olha que maravilha né? Essas comidas Já deu Pronto O Mago Acho que só uma comidinha Ele já pula né? Uns 3 Já pula pra level 20 Ele também já pula pra Acho que eu não vou Upar ele Porque ele já tá Já tá forte Então eu não vou Não vou gastar comida à toa Ah caracas Não dá pra subir o ranking dela Ainda Então é assim que você faz Pra contratar esses heróis Gratuitos Na coisa que eu não sabia Eu fui descobrindo assim No fusômetro Ninguém explicou nada né? Tá Que mais que eu ia falar nesse vídeo? A gente conseguiu arroz Nunca deixa a tropa parada tá? Sempre faz eles Trabalharem Coletando alguma coisa Aí O que que eu vou coletar? Acho que eu vou coletar mais Ouro Talvez? Eu vou coletar arroz Mais arroz Deu Ah já deu Uma boa parte de gameplay A gente tá com quanto aqui? Ah 21 Então acho que hoje vai ser difícil Upar o... O... O comandante Quer saber Quer saber? O comandante Ele tá com o level 20 Né? E o comandante tá no level 22 Então eu já consigo upar ele também Então deixa eu usar a comida Eu já vou colocar ele no level 21 Eu já vou colocar ele no level 21 Aê! Acho que... Não tem mais o que ser feito hoje Queria subir de castelo Mas acho que não vai dar não Ó Pra subir de castelo Precisa fazer essas três construções E vai demorar um bocado E tropa também Meu Uma hora pra fazer tropa Vou gastar aqui Um de... Três minutos Um de um minuto Um de um minuto Ó o próximo eu já consigo mandar Cadê? Eu já consigo colocar mais... Mais um herói Né? No... No ataque Quando eu for atacar uma base inimiga Eu consigo ter O que? Max size Mais quatro mil de tropas E mais um de ajuda Aqueles ajuda Que faz reduzir O tempo tanto de pesquisa Quanto de construção Tá? Dez segundinhos Pra ter mais tropas Vamos ver se eu consigo avançar Tá... Vamos... Vamos lá Clica na pizza Nossa... Eu tenho mil de coisa Como assim? Nossa... Tá... Então eu preciso fazer... Mais infantaria... Opa! Presente! Clang! Qual que é o próximo? Esse aqui? Eu preciso fazer... Eu preciso fazer o Skimmer Por esse... Power... Eu preciso... Aumentar o meu poder Para oito mil E eu preciso fazer aquele... Quest desse aqui Mas eu preciso de troca nível 2 Para fazer esse aqui Oito mil de poder Aê! Conseguimos! Conseguimos o último baú! Que beleza! Será que eu consigo mandar dois? Ó... Ó... Eu vou colocar... Mineral... Pedras coloridas... Pedras coloridas... Será que eu consigo mandar? Ah! Eu consigo mandar dois! Ó... Interessante! Agora eu consigo mandar dois! Que legal! Ó... Que legal! Acho que eu vou dar uma acelerada aqui nas tropas De uma hora Vou gastar também, dane-se Eu vou fazer mais arqueiro Uma hora Mais de uma hora Dane-se! Eu vou gastar! Aí quanto de tropa a gente tem? A gente tem... Isso aqui... Eu vou fazer mais... 500... Vou fazer mais infantaria Aí tá retornando a minha tropa Ó... Eu vou conseguir coletar mais... Mais recursos Ó... O outro também vai voltar rapidinho O que mais que eu ia fazer? Esse aqui tá... Tá vivinho da Silva, né? 2.900 Espera um pouco Deixa eu dar uma olhada na minha... Ponta... Principal... Fora... Ó... Precisa pegar só um instante. Pedi aqui os recursos. Pedi aqui os recursos. a gente fala que pesquisa 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 pegando isso aqui vamos coletar aqui os recursos, vai para minério e madeira vou pegar metade aqui de todas as minhas tropas e o resto eu vou pegar minério aqui já tem um outro alguém já farmando então vou pegar outro para coletar minério acho que já deu gente não tem o que eu opa opa estou tomando ataque ai que bó ah não mano filha da p o cara voltou eu estava antes eu não tinha um negócio para retornar a tropa mas beleza ele era mais forte do que eu eu vou voltando eu acho que não tem mais o que fazer gente não tem mais o que evoluir né acho que hoje eu não vou conseguir opar o cara não tem mais o castelo não tem jogo é da sim se eu ficar o direto né mas acho que esse não é o o foco do do jogo deixa eu acelerar aqui cadê um de 15 minutos e um de 3 minutos um de 1 minuto eu vou esperar uns 30 segundos eu vou esperar uns 30 segundos pode exército eu podia colocar foi com a nave agora sei que aconteceu a 11 minutos vale a pena deixa eu usar esse aqui eu falei para focar né em monstro depois economia e depois militar né mas esse aqui você consegue um benefício rapidinho ó espero o pessoal ajudar aqui você já conseguiu par então por que não fazer então é um benefício que você ganha assim de brinde a 39 minutos ainda não dá então deixa eu colocar a inteligência report então se é coisa que você consegue ganhar rapidamente então vale a pena você upar opa alguém matou um monstro? oh um presentinho mais 20 segundos como é o do 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 Ele que atacou um membro da nossa base A level 10 Meu, o cara foi Arranjar briga Tá, militar, já conseguimos mais um, esse aqui, eu consigo com quantos segundos? 23 segundos Hum, até que é interessante, né, mais 23, acho que vale a pena, ó Eu vou antecipar aqui Um de 10 minutos Um de 3 minutos Vamos, ajuda aí, manda um Aí, agora são mais uns 20 segundos pra upar Mais uns 9 segundinhos Yeah Militar Vou colocar mais um aqui Esse aqui, esse de velocidade vale a pena 39 minutos Não dá não Ajuda, ajuda, ajuda Um de 10 minutos E um de 3 minutos Vamos, 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 vamos Aê Será que eu foco em, esse aqui, quantos minutos? Ah, 13 minutos Acho que dá pra o passinho Deixa eu acelerar 3 minutos Só mais uma ajuda, vai Vai, 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 vai Vou gastar aqui esse ganho Vou pegar mais um aqui De muralha Eu falei pra não, não, não focar em muralha Mas esse aqui É coisa que você consegue ganhar, assim Rapidinho Então Por que não fazer, né É quase de graça É quase de grátis Vou esperar os 30 segundos Aê Aí mais um de spikes Ajuda Field Resources Relevant Opa Acho que eu consigo upar o líder Aê Conseguiu upar o líder Que beleza Deixa eu fazer aqui a distribuição dos pontos Agora a gente tem 4 pontos pra distribuir Aqui, né Eu vou colocar no Gathering Speed E Que mais que eu coloco Vou colocar Vou colocar Vou focar nesse aqui Então Vamos colocar 1 2 Ah, tem que colocar os 3 aqui Tem que colocar os 5 Pra pegar esse construction speed E research Então aqui é o meu próximo foco Mas beleza Ó Já conseguimos Pera um pouco Eu vou precisar pegar mais Arroz Arroz, arroz, arroz 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 Aê É de graça Esse aqui Então beleza Mais um de muralha Esse aqui Quantos minutos? 6 minutos Então vou fazer Porque é rápido E custa pouco Então por que não fazer, né? Pronto De defesa Quantos minutos? Ah, 11 minutos Dá pra fazer Se é coisa assim Rápido E que custa Né? Reca Então pode fazer Mas se for aquele Que demora horas Aí De defesa Não vale a pena Você focar, tá? Research Speed Vou esperar 20 segundos 20 segundos 20 segundos Aê É o próximo Não vou fazer Porque já é Quarenta e poucos Minutos E esse aqui 23 minutos Não Não vou fazer não Tá Aí Economia Que tem pra fazer Quantos minutos? Há uma hora Uma hora Uma hora Não precisa de ouro Também 52 minutos Oh Gemas 20 minutos Ó Peguei Mineral Pedrinhas Coloridas Deixa eu mandar Pra coletar Recurso Vou mandar Pra Eu peguei Pra Field Que é campo Que é arroz Então tô pegando arroz Eu vou pegar Mais mineral Colorido Mineral colorido Mineral colorido Mineral colorido Nossa Alguém tá atacando Deixa eu ver Deixa eu ver O level Aqui do meu Ainda não dá Pra upar De novo Aí é querer Demais Que mais que eu ia fazer Hoje é domingo Hoje vai ter Shingeki no Kyojin Eu não sei Se vocês aceitem Aquele anime O Attack on Tyran Hoje vai ter mais um episódio Então Nossa Eu tô esperando Se bem que vai ser Última temporada Né Desse Shingeki no Kyojin Nem sei se Sua letra desse jeito Mas é Attack on Tyran Então eu recomendo Esse anime Pra Pra vocês Agora tem muralha Você consegue Construir Essas armadilhas Né Então você faz Se quiser Tá Mas posso falar Que se vier Assim Ataque de alguém Bem forte É bem inútil Essas muralhas Porque eles São destruídos Na primeira Pancada Né Então Eu só tô fazendo Só pra mostrar Pra vocês Tá Station Ah Agora eu consigo Colocar mais um herói Hum Eu vou colocar Como suporte A Primadona Acho que eu vou colocar Isso aqui O Corvo Negro Então tem dois Pra proteger aqui O O ataque O Como é que fala A base Que mais Deixa eu dar uma acelerada Nesse aqui Vai Uma hora Caracas De 15 minutos Mais um de 15 Mais um de 15 Mais um de 15 Um de 5 E um de 10 minutos Aí já Foco Todos Já Coloquei Level 8 Todos os 4 Recursos Tá Voltou O arroz Então Eu preciso Focar em Madeira 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 Cadê Madeira 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 Opa Mais uma construção Finalizada Agora eu vou focar No Academia Nossa Duas horas Então esse Eu não vou Não vou agilizar Não Porque Eu vou usar Os aceleradores Para coisas Mais importantes Né Então Já Coloquei Academia Para fazer Eu estava Querendo O pau Castelo Hoje Mas acho Que não Vai dar Não Mas ainda Vou permanecer No Castelo 8 O que Mais Pesquisa Pesquisa Cadê Pesquisa Ah Mais um Minuto Eu já Finalizo Pesquisa Vou colocar Um Aqui Ou é Opa Deixa eu fazer Esse aqui Também Quantos minutos Ah 34 Minutos Eu estou fazendo Ali Para pegar O O Cara Mais Forte Ó Deixa eu ver Se é Level 10 O cara Já deve Ter Tropa Level Level 2 Talvez Pesquisa Pesquisa Só vou fazer Mais uma Pesquisa E eu vou Finalizar Aqui A Gameplay Que é The Monstruz Monster Nunca Não Tenta não usar Gema Para você Acelerar Pesquisa Ou construção Não vale a pena Porque De acelerador Tem bastante Então Sempre deixa Também Alguns aceleradores Para você Usar Emergência Então Não gasta Tudo Assim Que você Tem Então Deixa eu Usar Um Desse aqui De 10 Minutos De 15 De 10 Minutos Vou usar Aqui O de 3 Minutos E pronto Já vai Upar 5 4 3 2 Ae Finalizamos Mais um Então Não tem Mais o que Fazer De upgrade Acho que Se já Upar Esse Academia Que eu Já estou Upar Aqui Já vai Destravar Mais Quests Mais Melhorias Para Caça Monstro Tá Então Já que Eu fiz Todo Upgrade Aqui Do Caça Monstro O que Que eu Vou Fazer Agora Vou Focar Em Economia Né Para Economia Eles Estão Pedindo Uma Boa Grana Para O 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 Próximo Upgrade Aqui Que É De Resource Ó Também Dá Para Fazer Deixa Que Eu Vou Acelerar Esse Aqui Speed Dá Uma Hora Tenho De Uma Hora De 30 Minutos De 15 Eu Vou Usar O De 3 Outro De 3 É Só Esperar Mais 10 Segundinhos Aê Que Beleza Tá Agora Vou Colocar Outro De Resource Harvest Vou Fazer A Mesma Coisa Vou Agilizar Aqui De 15 Minutos Outro De 15 Mais Um De 15 Eu Vou Usar O Resto De 3 Minutos De Aê Aê Próximo Vou Focar Em Cadê Ainda Dá Com Pá Mas Já é Duas Hora Eu Preciso De 10 Mil De Ouro Tô Tô Sem Ouro Eu Vacilei Eu Vacilei Vai Isso Aqui Aí Eu Vou Pegar Cadê Tropa Ainda Tá Farmando O Tá Voltando Então Vou Focar Em Ouro Ouro Cadê Ouro 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 Farma Ouro Aqui Relatório De Recursos Vamos Ver Como É Vamos Que Tá Aqui Ah Falta Pouco Pra Upar Mais Um Level Mas Eu Acho Que Por Hoje Já Já Não Dá Opa Mais Uma Coisa Aqui Retornando De Recursos Preciso Para Os Hospitais De Ouro Ouro pra roubar também. Acho que vou dar uma acelerada nesse aqui também. Cadê? Um de... 15 minutos. Outro de 15. Eu vou usar o resto de 3. Oh! Aqui eu vou usar mais um de 15 minutos. Um de 10. O resto vou usar de 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Yeah! Deu. Agora... O que mais que eu vou focar? Eu queria pegar esse Construction Speed. Mas eu tô sem ouro. Mas quer saber? Vou gastar! Aí eu vou ter velocidade de construção. Esse vale a pena você focar, tá? Ele melhora em mais 3%. Já é alguma coisa, gente. Então foca nesse Construction Speed, tá bom? Acho que é isso. Não tem mais o que ser feito. O resto é só... Esperar. Fazer aqui as evoluções. Eu vou proteger aqui minhas tropas. E depois eu continuo aqui a gameplay, né? Espera um pouco. Deixa eu... Usar os pontos de coração. Pra pegar mais heróis. Esse aqui. Ó, consegui um... Uma medalha. Acho que eu só vou jogar mais um. Mais uma modo campanha. No modo normal. Cadê? Normal, normal. Esse aqui. Depois eu vou jogar mais um desse aqui. Ah, não. Eu guardei o... Caraca. Destrava. Vou fazer o seguinte. Vou fazer ele coletar... Qual que tá precisando? Preciso de uma posse. Uma posse. Uma posse. Vou colocar pra coletar a posse. Vou colocar pra coletar a posse. Vou fazer aqui a missão. Soaring through the stars. Eu não sei o quanto eu evolui hoje, mas acho que eu evolui muita coisa. Beleza. Deixa eu usar esse especial. Do mago. Nossa. Tira muito. Tira muito. Deixa eu usar esse aqui. Eu vou usar esse especial. Vai congelar todo mundo aqui. Eu vou soltar esse aqui. E morreu. Eu vou soltar esse especialzinho aqui. Acabou. Acabou. A justiça. É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória incrível. aqui é o máximo né deixa eu colocar aqui o item ou dá pra upar o corvo negro deixa eu colocar aqui item aí eu vou subir o ranking beleza mais um que vai para o próximo ranking mas por hoje chega não vai dar pra upar o castelo pois eu vou ter que esperar a finalização aqui do do academia e os outros anos então por hoje acho que tá bom a gente tem uma boa evoluída meu poder tá 121 mil isso assim sem fazer assim muitas tropas bom então acho que é isso gente espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like comente e compartilhe e se inscreva no canal valeu